É, pessoal, vamos lá. Mais um bancão entregando lucro e caindo na Bolsa de Valores. O que está acontecendo com o Banco do Brasil na data de hoje após entregar o seu resultado trimestral? Um lucro de R$ 9 bilhões, quase R$ 9,5 bilhões. Diferente um pouco de Bradesco, que entregou uma receita de R$ 9 bilhões no trimestre. O Banco do Brasil lucrou R$ 9 bilhões no trimestre. Mas o que está acontecendo com o Banco do Brasil? Por que está marcando essa volatilidade na data de hoje? Por que chegou a cair mais de 5,5%? O que será que o mercado, será que os investidores estão com medo? Será que é uma oportunidade? Será que é uma fria? É melhor acompanhar de longe o que você está de olho nesse balanço? Vamos lá, vamos estudar, vamos aprender juntos aqui? Beleza, turma, preparei aqui então um material para estudarmos juntos, tá? O que eu enxerguei, beleza? Ótimo, lucro interessantíssimo. Eu não sei se vocês repararam, né? Bancões entregando os seus resultados, entregando lucros, alguns recordes, outros lucros interessantíssimos, como o próprio Bradesco, né? Bom, lucro de quase R$ 3 bilhões no trimestre. Ok, o mercado esperava R$ 5 bilhões ali para Bradesco. Banco do Brasil, bom, lucro de R$ 9 bilhões no trimestre, turma. Vocês têm noção do que é isso? É muita coisa, vocês não concordam comigo? Banco do Brasil, R$ 9 bilhões no trimestre. Mas e aí, o que será que o mercado está assustado? O que o mercado está de olho, né? Vamos aqui estudar, vamos aqui interpretar, tem mudança nos dividendos. Então, tudo isso eu quero conversar com vocês agora, né? Então, eu trouxe até essa matéria, trouxe até esse título, né, para vocês. Balanço não foi tão bom quanto parece, mas as projeções, né, são fortes. O que estão ali projetando para esse ano de 2024 são fortes. E também os dividendos estão mantendo os investidores bem animados e otimistas com o papel, com a empresa. Eu tenho até um pouco de medo desse mas, né? Quando ficam falando esse mas, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por isso que é bunda na cadeira e vamos aqui estudar juntos, tá? Bom, turma, vamos lá. Para começar, né, vamos aqui então estudar os números do Bradesco, perdão, o número do Banco do Brasil juntos, tá? Começa. Pô, o Banco do Brasil é um dos bancões aqui da nossa Boos Valores, que tem aí como opção para a gente investir. Vamos lembrar os outros três, né? A gente tem ali quatro bancões, Itaú, Santander, Bradesco e com quem nós vamos falar hoje, que é o Banco do Brasil, tá? Nós tivemos uma variação positiva de 141% desde começo de janeiro de 2022, tá? Até hoje uma alta de 141%, tá, pessoal? Bela variação. Isso, né, descontando aí os dividendos, tá? Para deixar claro. Vamos lembrar, dividendos são descontados dos preços, né, negociados na Boos Valores. Então, se uma empresa é negociada a R$10, ela vai pagar R$1 de dividendo na data X, esse R$1, ele é abatido do preço negociado na Bolsa. Essa zona vai ser negociada a R$9, e esse R$1, você recebe lá na frente de dividendos. Aqui, então, eu estou contando essa valorização de 141%, descontando aí os dividendos, tá? Tá aí, como eu comecei o vídeo para vocês, um lucro de R$9 bi no trimestre. Eu friso isso, tá, pessoal? R$9 bi no trimestre e anuncio um pagamento de dividendos de 2.4. Ou seja, o que o Bradesco lucrou, o Banco do Brasil vai pagar em dividendos. E um detalhe, né, se você não assistiu o nosso vídeo de Bradesco, eu vou deixar o card aqui em cima, eu estou aqui falando de Bradesco, porque nós recentemente estudamos os números de Bradesco. Bradesco caiu mais de 18% e desde o dia ali que apresentou os seus resultados, isso é importantíssimo, você que investe no setor, você que está atento ao setor bancário, que investe no setor financeiro, estude também ali o nosso vídeo sobre Bradesco, combinado? Tá aí, né, dividendos de 2.4, dividendos e JCP, tá, pessoal? A gente ainda não tem data com, não tem data ex e uma mudança para esse ano de 2024, o que deve levar aí dividendos de Banco do Brasil para 10%, tá? Deve levar aí os dividendos do Banco do Brasil no ano para 10%. Você que investe no Banco do Brasil, gostou dessa informação? Gostou dessa notícia? Vamos lá. E o que assustou o mercado? Na minha humilde opinião. Pô, Lucas, lucro de 9 bi no trimestre. Tá aqui embaixo, né, turma, lucro líquido de 35 bi no ano de 2023, uma alta de 11% comparado com 2022. Quando a gente olha, né, o guidance lá de 2023, as projeções que eles fizeram para esse ano, estava lá, né, de 33 bi a 37 bi, o que eles estavam projetando de lucro para esse ano de 2023, ou seja, entregaram aí um lucro de 35, né, entregaram ali as projeções para esse ano. E por que que as ações estão caindo hoje 5,5%, né, e projeta ainda um lucro de 37 a 40 bi para 2024, para fechamento desse ano? O que está desanimando o mercado? É, turma, é aquilo que eu falo para vocês, né, os investidores sempre olham para frente, sempre precificam, sempre estão olhando e se posicionando, olhando para frente. Essa aqui é a entrega, o ano de 2023 já fechou, beleza, e o que estão olhando para frente. E eu pontuei dois casos aqui importantes, tá? Provisões com aumento de 32% no trimestre, uma piora no corporativo e pequenas e médias empresas, tá? E também aumento na inadimplência do banco. Ok, é a menor entre os bancões? Yes, mas isso está assustando, na minha humilde opinião, o mercado. Eu trouxe aqui para vocês, só para a gente dar uma olhada nos números, para a gente conhecer um pouco mais aí a empresa. Eu gosto de fazer isso com vocês, né, então por isso que é importante você se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar se você tem, e qual o banco que você tem na carteira. É que a gente estuda um pouco mais sobre a empresa. Eu trouxe aqui, né, a carteira de crédito do Banco do Brasil, tá? Por setor. Olha que legal, né, turma? Como o agronegócio segue forte dentro do portfólio de carteira de crédito do banco, tá? Só para vocês terem aí essa informação. Quando se trata de preço, eu gosto de casar análise técnica com análise fundamentalista. Olha a volatilidade na data de hoje. Chegou a marcar queda de 5,5%. Um ativo que está em plena tendência de alta. Claro essa tendência de alta. Média móvel de 8, média móvel de 20, apontando para cima no gráfico diário. Só que com volatilidade na data de hoje, apanhou, conseguiu recuperar, vai aí ficando acima da média móvel. Estou gravando esse vídeo para vocês às 11 horas e tem muito pregão pela frente. Vamos ver como o Banco do Brasil fecha até ali às 18 horas, que é o momento que a nossa bolsa está fechando, tá? Turma, o que se espera, né? Continuidade da tendência? Sim, né, pessoal? Estamos e seguimos dentro da tendência de alta, tá? Mas se o Banco do Brasil fechar nas mínimas, o que eu vejo? Região de suporte nos 52,50 e uma região mais forte nessa casa dos 50 reais, com uma região que a gente chama de bipolaridade. O que era resistência lá atrás pode passar a ser suporte agora. Lucas, essa pode ser uma ótima região para montarmos posições? Vamos ali na frente falar um pouco de preço e valor da companhia, tá? E aqui está a cerejinha do bolo do porquê eu acho, tá, pessoal, que o mercado está batendo nas ações do Banco do Brasil. Está aí, né? Provisões de crédito, né, de liquidação duvidosos, tá? Aumento de 10 bilhões, né, totalizaram, perdão, 10 bilhões no quarto trimestre, um aumento de 32% um trimestre comparado ao outro e 52% de um ano a outro. E aqui eles enumeraram aí, né, colocaram aqui um, todos, né, recuperação de crédito, risco de crédito, perdas por imparidade e também descontos ali concedidos, tá? Olha aqui todos os pontos disso aqui para a gente olhar, né? O crescimento foi também de 83%, totalizando ali 30 bilhões, tá? No acumulado de 2023, um crescimento de 82%. Ah, Lucas, mas isso não é um reflexo ainda do problema da Americanas, um problema da nossa economia, um problema dos juros altos? Turma, sim, né? Sim, e a empresa está sendo impactada por isso. Ah, então eu acho que os investidores estão atentos a isso. Eu trouxe aqui mais no detalhe para vocês, né, porque eles trouxeram isso dentro da apresentação. Bom, eu tive a tabela aqui em cima só para a gente lembrar, tá, dos principais pontos e aqui eles explicam mais no detalhe, né? Então, olha lá, risco de crédito, aumento de 13% na comparação trimestral e 27% na comparação dos trimestres, né? Comparando o quarto trimestre de 22 com o quarto trimestre de 23, tá? Aqui, perdas por imparidade também, um aumento de quase 5 bi alta de 516% no ano de 2023, tá, pessoal? Recuperação de crédito aconteceu aqui uma redução de 1,2, tá? E aqui descontos concedidos também uma alta de 14% e de 45% no trimestre e no ano, respectivamente, tá? Então, vejam, né, pessoal, eu acho que é isso aqui. Se tem uma resposta para vocês, por que que entregou lucro e o mercado está batendo? Uma semelhança, né? Aumento de inadimplência e essas questões de provisionamento aí dessas companhias, tá? E aqui eu coloquei para vocês, para a gente sempre mencionar, né? Talvez a pessoa, talvez você investidor, talvez você trader está chegando aqui pelo título, né? O que aconteceu com o Banco do Brasil hoje? O que está acontecendo com determinado papel? O que está com essa volatilidade? Uma coisa que eu sempre falo para vocês, tem alguns movimentos do mercado que dá para ser previsíveis, né? Com essa volatilidade de hoje, dá para ser previsível, Lucas? Dá para saber que o mercado vai ali trabalhar com volatilidade em determinados papéis? Em alguns pontos, sim. Tá aí um deles que eu costumo falar de olho na temporada de balanço. Temporada de balanço, irmã. Atenção para a temporada de balanço. Tá aí que eu coloco para vocês a nossa agenda econômica termétrica que eu faço todo domingo para quem é assinante. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Semana que vem tem agenda? Tem carnaval, mas também tem agenda para a semana que vem, tá? E a volatilidade deve continuar. Ontem foi TOTOS caindo 10%, anteontem foi Bradesco, e isso deve continuar, tá? Tem um vídeo falando dessa volatilidade e de como você consegue prever essa volatilidade com alguns pontos. Claro que outros riscos de mercado você não consegue prever. Nós estamos trabalhando com mercado de renda variável, turma. Não é previsível. Muitos fatores não são previsíveis. O próprio balanço do Banco do Brasil. Como é que eu vou prever o balanço do Banco do Brasil para o terceiro trimestre de 2024? Tem como a gente prever? Não, mas eu sei a data que vai ser divulgado. Eu sei que naquele dia pode acontecer um movimento atípico para as ações. É isso que eu quero trazer para vocês, tá? Mas, e aí? Tem oportunidade para o papel? Eu vejo que sim, turma. Olha uma empresa que entrega 9 bi de lucro no trimestre. Eu vejo oportunidade tanto no preço para quem gosta das estratégias de curto prazo, aproveitar a volatilidade de olho ali no curto prazo, tanto quanto as pessoas que estão olhando para ela para investimento, né? Vamos ficar atentos à empresa. A empresa está aí trazendo o guidance dela para 2024. Meu, lucro de 37 a 40 bi. Dividend yield de 10%. Ela é uma ótima empresa para a gente acompanhar. É uma empresa, sim, mista, né? Tem lá um pezinho do governo lá dentro, mas também tem o setor privado dentro dela, tá? Então, eu vejo que tem oportunidade nessas duas frentes que a gente trabalha. Curto prazo, aproveitando volatilidade, aproveitando preço e valor. É uma empresa que tem valor, tem fundamentos, tá? Então, vamos acompanhar. E se você quiser saber mais das estratégias que a gente está trabalhando hoje, tem o QR Code aqui embaixo para você investir com planejamento e parar de fazer loucura na Bolsa de Valores. Eu estou fazendo aí, né, vídeos, trazendo movimentos do mercado, falando de balanços de outras companhias e eu vejo como tem gente tomando decisões sem ali uma estratégia, sem um planejamento. Eu já fiz isso lá atrás, pessoal, no começo. E você vai ganhar muito tempo e economizar muito dinheiro começando a investir com planejamento e estratégia. Então, escaneia esse QR Code e vamos conversar sobre a sua carteira de investimento. Eu me coloco à disposição para a gente conversar junto. Eu vou te ligar para a gente marcar uma reunião e falar da sua carteira de investimento. Escaneia esse QR Code, bons investimentos e comenta aí. Está de olho em Banco do Brasil? Vai investir no Banco do Brasil? Qual o papel dos bancos você acha mais interessante? Dos bancões? Comenta aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!